Mãe, tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Vamos dar uma dica pros seus amigos? Gente, tá vindo uma onda aí. Olha pra cá que a gente tá conversando. Seus amigos já chegaram. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha como ele tá lindo, gente. Você! É? Faz um dinossauro pros seus amigos dele antes da mamãe dar um recado. Um dinossauro. Faz um dinossauro grandão. Antes dos seus amigos dele. Tá com o pelinho. É, um dinossauro. Faz um dinossauro assim. Faz. Gente, eu vim dar uma dica pra vocês sobre uma onda que tá dizendo que vem uma onda de calor. Nós estamos na primavera. Rio de Janeiro, Brasil. É, sudeste do Brasil. E tá dizendo que o sudeste, o suíciano, vai sofrer muito com uma onda de calor. Né? Então, a nossa preocupação são os nossos animais. É calor. Tá vindo muito calor. Então, a nossa preocupação são os nossos animais. No meu caso aqui, são aves. Olha pra cá. A gente tá conversando. Não vai lá do tchau, não. A gente tá conversando. Aqui, ó. Tem um pelinho aqui. Deixa a mamãe tirar um pelinho. Um pelinho. Ah, deixa a mamãe tirar um pelinho daqui. Ó, o Noé. É, o Noé tá chamando. Chama o Noé. Fala, Noé. Então, gente, nossa preocupação são as nossas águas. O que a gente faz nesse calor? Normalmente, a gente indica no verão, todo dia no verão, colocar uma banheira com água. Ele me imitando, gente. Eu tô balançando a cabeça e ele também. Quem merece? Como é que é que a mãe tá fazendo? Todo dia no verão, colocar banho pra eles. Você pode dar banho de banheira, de chuvisco, de chuveiro, água, temperatura ambiente, tá? Não use sabonete, não use sabão, não use detergente, não use produto nenhum. Não é igual dar banho de cachorro. É molhar, tá? Mas nunca de baixo pra cima. Sempre de cima pra baixo, imitando chuva. Porque de baixo pra cima, você pode sufocar. Entra no ouvido, entra na narina, tá? Sempre imite a natureza. De cima pra baixo, tá bom? No caso da banheira, eles entram sozinhos. Você põe a água na altura da canela aqui, ó. Uma bacia que eles consigam ficar confortáveis lá dentro, sem precisar muito estresse. As calopsitas amam, os periquitons amam. A pessoa aqui era meia porquinha, essa criatura aqui que tá na frente de vocês. Mas agora aprendeu a tomar banho. Qual foi a técnica que eu ensinei? Você coloca um brinquedo dentro dessa bacia, tá? Uma argola de madeira, um pedacinho de toco, que ele vai entrar pra brincar e aproveita essa... Acostuma com a temperatura da água. Ah, e falando em temperatura, qual a temperatura? Nem gelada, nem quente. Ambiente, tá? A temperatura que sai da caixa d'água. Ah, mas tá muito calor. Deixa sair um pouquinho aquela água quente e põe a outra água. Quanto a água de beber, gente, dê a melhor água que você puder pro seu animal. Qualquer um que seja. No caso aqui, a gente tá falando de ave, tá? A água que você toma, tá? Ah, eu tomo água mineral com gás. Com gás não, tá, gente? Sem gás. Agora vem cá, filho. Tá na hora do tchau. Temperatura ambiente, sem gás, tá? Tá na hora do tchau. Dá tchau pros seus amigos. Dá tchau. Agora mostra a asa grande pra ficar simpático. O asão. Vai. Mostra o asão pra ficar simpático. Asa grande. Não quer, gente? Eu tô apagando toco ultimamente que não tem jeito. Ó, filho. Tá na hora do tchau. Vem dar tchau. Depois você... Vem dar tchau. Vem. Então tá. Tchau, gente. Cuide-se e cuide dos seus animais. Muita água pra beber, muita água pra banho, tá? Tchau.